PANICO! 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 Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história. Oh Pai, eterno, inepável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do teu pai, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos, que os aúdem, luz e justiça, que cura e toda glória para todos os filhos do teu pai, que o pai é sem o controle. Meio dia em Brasília! Mádico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Mádico! Puxa a desgada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão! Quem for menina, fica pelada e entra no colchão! Mádicozinho! Mádicozenta! Vai começar o pânicozão, tira a mãozinha, a maçaleta e pega no meu... Mádicozenta! Vai se embora! Mádicozenta! Vamos lá para o Brasil, hoje é sexta-feira, dia 22 de fevereiro. É isso aí, Dani. Você tem notícias quentes de hoje, Gabiru? Não. Você entra aí, ó. A moça. 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 Você pode entrar na lista do processo, minha irmã. Vai se embora! A moça. Como é que está o cavalinho de Beto Carreiro, Senna? Agora, quem está cuidando do cavalo é os familiares dele. Vamos lá, Senna, notícias. Começando com a notícia que é o seguinte, que a prefeitura de Milão, na Itália, vai oferecer aulas de artes marciais para os comerciantes, até para os taxis, defendendo os roubos dos ladrões. Nossa! O que mais, Senna? Brasil, 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 Brasil. A Ponte Preta continua na Idência da Praia Paulista. Hino da Ponte Preta, homenagem à Campinante. Tandarte desfraudado. Petro e branco é sua cor. Ponte Preta vai para o campo para mostrar o seu valor. Vai ganhando o Corinthians do Alfinete por 3 a 0. Cuidado, cuidado, Senna. Hino do Guarani, hino do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo o campo que eu vou. A bandeira do verde e branco é sem bolo do torcedor. Vai lá, Senna Política. É que está acontecendo o seguinte, Emílio, que ainda não estão decidindo agora, ainda teve bate-boca de dois senadores e estão para ser julgados para levar uma muda administrativa. Vai dar... Você falou de quem? De dois senadores ontem no Congresso. O que mais, Senna? O que mais? O que mais? Não precisa de importância. E o Roberto Carlos já está no caminho de São Paulo para preparar para o seu tradicional cruzeiro. Amanhã no Porto de Santos. Amanhã? Amanhã que parte. Muito bem, Senna. Muito bem, Senna. Dica do final de semana. Dica do final de semana, Senna. É que acompanhem o teatro e escolham bem as suas peças. Muito bem. Senna vai ter um teatro lotado. Muito bem, Senna. Encerra o jornal? Encerra o jornal e dando parabéns para o Marcos Caruso, dá uma favela e é o que vai ficar esse aniversário hoje. Boa, Senna. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelar. Minha lasanha de funghi com molho branco. Puta lasanha de funghi não dá, né? Não dá. Não dá. Infeliz. Tá louco, viu? Vamos lá. O despertador de pobre é o galo do vizinho. Quem você convidou? Convidou! Convidou! Emílio, tudo bem? Beleza? A voz mais linda do rádio brasileiro a partir de agora. Em sintonia com você, meu amor. Obrigado. A voz mais linda. Por favor, poderia aumentar um pouco o meu volume, Emílio, por favor? É bom, não sou seu empregado. Mostra o meu, meu. Já tomou na abertura do programa, já. Eu sou o volume igual o outro. Tá bem, tá bem. Ah, por quê? Mas é que eu tenho um grave, então o grave você tem que aumentar um pouco o volume. Aí, agora eu gostei. Tá bom, pireio. Deu um pouco de... Reverb. Não, olha. A minha voz, quando ela tá indo embora, ela é uma delícia, ó. Vai. Vai. Nossa. Tá vendo? É uma coisa, Emílio. É uma coisa, Emílio. Emílio, hoje teremos... Continua desse jeito que tava gostoso. Juan Pedro Martinez Alba Júnior. Juan Alba, ator. Juan Alba. Contratação do pânico. Lorão? Ainda não, calma. Jura. Lorão vai escrever o pânico. É a nova... Sensacional. A mãe de doido amado. Jura, Emílio. Agora o programa vai pra frente. Vamos devagar, calma aí, poxa. Eu sou loura, né? Agora o programa vai pra frente. Vamos criar mais expectativas. Não, vamos criar expectativas. Só vai fazer preâmbulo. Pecativas. Tá, Lorão, você vai trabalhar ao meu lado. Tá bom. Gente, é a cara da Mariette. Tô bege. É, esse aí, fica falando. Ninguém te chamou. Você não gosta nem disso, filho. Gosto sim. Palavar na boca. Palavar na boca. Uma piada hoje que eu estou muito mal-humorado. O bêbado. O bêbado. O bêbado. Como chama? Bebo. O bêbado. Bebo. O bêbado. 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 O quem? Começa, vai. Vai. O bêbado. O bêbado. Chegou para o Gago. E disse. Gago, você gosta? Gosta de fofoca? Não, não. Eu prefiro, filho, filho, pinguim. Entendeu? Fofoca, foca. Ha, ha. Vai. Obrigadinha. Simbora. Vai, filho. As mulheres da lente. Não fazerem o mil que cheio. Elas são tão belas. Não comem suas panelas. Os ouvintes é malar. Não, mas é tão mal, nem dá. Já está na hora. 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 Valdemar Sabino. E já fui batizeiro de samba do Vila Isabel. Tá um cheiro de mato queimado. Tá cheirando. Tem alguém botando fogo. Alguém mata o queimado. Por isso que hoje o punk é a rádio Jovem Punk. Panicle will be back. Jovem Punk. Jovem Punk. Uh, adoro. Teens é com dois Es ou com dois Es? Com dois Es, patrão. Não. E agora essa dúvida? Dois Es. Que? É de carioca. É A, E, I, O, U. Não é? É A, E, I, O, U. Não é que não. Isso é de carioca. O E não existe. Sempre é aberto. É você. Não é você. Eu sei que não é você. Você. Mas aí tem circunflexo. Mas aí tem circunflexo, Jovem. É E. A letra é E. É entender. Não é entender. Mas é car rocê. E não car rocê. Querida, não discuta com o professor Eduardo. E como é que é o professor? Professor lá do nosso... Odilon, Odilon. Professor Odilon. É Eduardo. É E. É aberto. É A... É Eduardo? Eduardo. A, B, C, D, E, E, E. É A, E, U. O Jovem. A, E, I, O, U. Em Uberaba é A, E, I, O, U. A, E, A, E. E o ABCD? Amanda, eu tô falando... Eu tenho aceito! Eu sou jornalista! O Jeg, e se você tivesse estudado um pouquinho... Eu sou jornalista! Olha a gilata da Marta! Dá licença. Eu tô falando pra você que é A, E, I, O, U. A letra não é letra E, é letra E. Para os cariocas e nordestinos. O Jeg, é o português correto, né? Vai estudar um pouco. Não queira discutir uma coisa que você não... É elefante, não é elefante. Ô, meu Deus do céu. Você é fonética, é um jegue, né? Como é jegue, cara? Tá bom. Como é jegue teimosa? Tá bom. A letra... Tá bom, é. O, O. Não é letra E. É O. O que é O? É O. É O, U. É Otávio, não é Otávio. Vai ficar discutindo até as duas, cara. Como é que você fala a letra O? É letra... O. É O, não é O. É I, O, U. Puta, como é burra, ainda tá fazendo jornalismo. Eu sou jornalista! Tá, tá, trilha. Jornalista! Senhoras e senhores! Queridos amigos! Acha coração! Perócio combinado de hoje, diretamente na Rede Globo da Televisão, o Alba! Estouco! Vinícius! Alco! Grandão! Pedro Martínez Alba Jr. Galã! O que é nome? Camineiro! O nome da família real, né? Exatamente! Nome de nome real! Nome de só nome! Juan Pedro Martínez Alba Jr. Miloto de Fórmula 1! É! Exatamente! Ele acabou de fazer Sete Pecados, ele fazia o Rodolfo nos Sete Pecados e agora está só na... Coçando! É, só na expectativa do próximo trabalho. Vamos sofrer uma peça! Dá licença um pouquinho. Nossa, calma! Acaba com você! Dá licença um pouquinho. Diz que você vai pra Band, Record, onde pagar mais você vai. Por enquanto... Ou é o papel mesmo. Por enquanto eu estou tocando o projeto da minha banda pra frente. Isso é o que eu posso fazer. Banda? É o que eu posso fazer. Já viu o Juan Bacchon na balada? É, todo mundo fala que é ator. Não, ator, porque o cara é chique. O que deu o CD? A gente precisa de ser... Eu não tenho CD ainda. O que deu o CD? O que deu o CD? É uma banda, uma banda. Fiz Malhação um ano. Depois fiz Sete Pecados. Como é que eu vou ter tempo pra fazer outra coisa? Mas você faz o que na banda? Você canta? Eu canto. Não. Não. Os cantores não vão certo. Ele cantou no carnaval agora mesmo. Juan Alba... Ator cantor não dá certo. Então vamos fazer... Ó, ó. Agora você se ferrou. Você vai ter que fazer o karaokê aqui. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer o karaokê. Não adianta suar frio, não. É bacana, o karaokê é bonito. Não é aquele de pininim de mídia, não. Não, o karaokê é legal. O que você canta na banda? Rapaz, eu canto basicamente música internacional, né? Tá. Entendeu? Tipo o quê? Inglês. Mas qual? Inglês. Eu tenho dois projetos. Um que é pra balada mesmo, que eu faço toda quinta-feira no Bárbaro. Entendeu? Que é pra digitar a galera e tal. Tá falando sério, Juan? É sério. E hoje é um projeto mais romântico e tal. Chama-se Amor em Recortes, onde tem... Bolero? História, poesia. Fabio Jr. Então, na verdade, você quer ser cantor mesmo. Não, uma toalha. É uma coisa que você faz meio de hobby. Não, pelo contrário. Eu sou ator. E aí exercito o meu lado do ator com a banda também, né? Pô, mas é difícil, né, meu? Pega o Maurício Matar aí, o cara... Pô, Jesus amado. É o maior exemplo, entendeu? Mas olha só. Só o Fabio Jr. que se deu bem na banda. Isso é preconceito, cara. Isso é preconceito. A Jennifer Lopes canta, atua, faz tudo. Madonna também, jovem. É, o Fabio Jr. também. Que dou muitos exemplos. Fabio Jr. Ué, tem um monte de exemplos. Lá fora, Harry Connick Jr. é ator e canta. Tem um monte de cara. Eu e o Emílio. O Will Smith também é ator e canta. É, que o cara pega um exemplo, que não canta nem atua, e quer queimar os outros. Não é assim, Chulo? Não, não, não. Não é a verdade, eu tô falando, eu tô dando exemplo que a maioria... Você é um péssimo cantor e ator também. É, você com essa garçada mesmo. Lembra lá? Não, não é a maioria. A maioria atua... Por exemplo, a Madonna atua muito mal. Muito mal. Muito mal. Mas é uma grande atriz de clipes. Muito mal, cara. Muito mal. Mas o Harry Connick, ele atua bem, e ele canta bem, canta muito bem. O Fábio Jr. canta muito bem, e atua muito bem. Vou falar desse, você tem que se dedicar na sua profissão, não tem um médico que é advogado, entendeu? Nossa, não é isso. Não tô nem discutindo o caso dele, que eu nem sei como você canta. É arte, filho. O Daniel Boaventura canta muito bem, e atua muito bem. Isso não quer dizer que ele vem e canta bem. É, pode ser que ele canta bem. Ele atua muito bem. Por enquanto, a gente conhece. Eu conheço. Como atua. É muito bom. Eu já vi o Juan Abba cantando. Cantou já com o Léo Jaime, com o Júnior. Ele sempre participa nas canjas na Night, ele aparece, dá uma pala e tal. Já vi, já. Mas você já é o quê? Quando você era moleque, você falava o quê? Você cantor ou você atua? Eu falava nada. Eu queria ser médico. Aí depois, quis ser nadador. Aí só depois... Virou modelo. Virei modelo, e aí... Você começou a tua tarde, né? É, com 35 anos, na verdade. Você era cocheiro? É, foi o meu primeiro trabalho. Eu leio. Cocheiro? Com 35, Juan? 35. Começou tarde. Mas você era modelo antes. Eu trabalhava como modelo antes. Comecei a trabalhar também tarde, né? Com 22 anos. Hoje em dia a galera começa a trabalhar com 15, 16. Mas eu estudei, né? Quer dizer, eu não me formei, mas tentei. Mas você chegou a fazer medicina? Não, fiz direito, olha só. Eu também. Olá? É. Mas não me formei. Mas, é, mas... Um cara totalmente perdido na vida. Totalmente. Totalmente. Sem rumo. Vou aproveitando as boas oportunidades. Claro, mas é assim que se vive, não é? É verdade. É assim que se vive. É assim que se vive. Conforme a música, né? Exatamente. Exatamente. O amanhã tem que ser hoje, como diria o poeta. Não é isso, Fininho? O Fininho trouxe a calça hoje. Hoje vai dar briga. O Fininho é nosso patrocinador. Fininho da bosta. O bagulho brilha tanto que cega a pessoa. O Fininho, o Fininho, ele trouxe uma calça aqui hoje que vale 5 mil reais. 5 mil reais. Negócio, negócio brilha tanto que cega a pessoa. Isso, daqui a pouco nós vamos ver essa calça. Mas daqui a pouco, Fininho. Calma, calma. Fica nervoso. Pois não, Amanda. O que você já vai detonar ele? Eu lembro se você era cocheiro, não lembro se era Esperança ou Terra Nostra. Terra Nostra. Então, porque você ficava com aquela velha gostosa. Ah, é. Então, você ficou com medo de ficar conhecido como aquele cigano Igor que só fez um papel? Porque eu lembro que você sumiu depois de um tempo. É, então, na verdade, quando eu fui chamado para fazer a novela, eu tinha feito vários cursos e tal. Eu não tinha a menor ideia que o personagem fosse tomar o tamanho que tomou e fazer o sucesso que fez. E o que eu, na verdade, precisava, né? Eu, na verdade, ali eu não tinha a rédea do ator, assim. Eu vou trabalhar dessa forma para ter esse resultado. Eu fui fazendo, a coisa foi dando certo. Eu tinha, sei lá, de repente, algum perfil com o Josué na época. E aconteceu, enfim. Deu certo. O que eu tive que fazer? Eu tive que estudar. Né? Porque em qualquer profissão que você faça... Porque no primeiro lugar você foi meio jogado lá. É, em qualquer profissão que você faça, você tem que estudar. Eu não tinha base, talvez, assim, tanto estofo para dar continuidade. Então, eu fui para o teatro. Eu continuei fazendo cursos. Fiz novelas em outras emissoras. Não fui convidado para voltar a trabalhar na Globo, mas fiz novelas na Record, fiz novelas no SBT. E a vida é assim. Você vai aproveitando as melhores oportunidades e vai tentando aprimorar aquilo que você optou por fazer na vida, né? Esse é... Você entendeu, Amanda? Como é que é? Bonitinho. Então, você vai melhorando. Você tem que ir... Você também. Você tem que ir melhorando. Nossa, já vai melhorando a sua... Performance. Não sabe que a letra é E e não E. Ah, isso é uma filha. Vai lá, bola. Não, você tem duas filhas. Você é um paizão tranquilo ou você é um paizão bravo que poda as meninas? Rapaz, eu sou tranquilo e sou bravo, né? Na hora que tem que ser bravo, você tem que ser bravo. Na hora que você é tranquilo, né? Elas são maravilhosas, cara. Você está casado ainda ou está solteirando na pegação total? Não, estou solteiro. Está pela night aí. Ah, estou trabalhando, né? A gente trabalha à noite. Está trabalhando à noite. Bandinha, bandinha, cabalinha e tal e coisa. Não, estou solteiro. Estou solteiro, estou solteiro. Fala, Cristian. Ah, está excitado o outro lá. Eu tenho uma pergunta para o moço de voz de Pedro Bial. É o seguinte. Ele está muito... Não, ele está muito purpurinado. Eu o conheci lá no circo. Purinado. Daqui a pouco ele sai voando. Conheci lá no circo. Conheci lá no circo. É gostoso. Foi fazer a matéria. É malabarista. Ele ficou apaixonado pelo Juan Alba. Ele tentou beijar, abraçar. Não, fiz pela matéria. Falou. Falou. Falá, viu? Irmão bonito do Raí, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pudesse optar... Você tem essas duas coisas. Você preferia fazer uma turnê nacional com a tua banda ou um papel principal na Globo? Um papel principal na Globo. Olha, Robert, adorei. Mas e se eu contrato com a Globo? Primeiro eu faço papel principal da Globo, depois eu faço a turnê. Boa. Mas é por obra? Acabou a novela? Acabou a novela. O meu é, de algumas pessoas não, né? Então agora você está... Condomínio atrasado. Já teve contato de alguma outra aí? Record, Band? Tem, ou sondagem de algumas coisas, mas nada assim muito concreto não, né? Nada de muito concreto não. A novela acabou de acabar. Então, mas o cara... Agora, por exemplo, você pode voltar para a Globo. Pode. É por obra, né? O cara fala, ó, é o seguinte, tem uma novela aqui. Mas você não liga para o cara? Ô, estou aqui. Não faz o lobby lá, dá uma nozinha. Eu acho que esse bom relacionamento você tem que fazer sempre, em qualquer trabalho que você faz, né? Exatamente lá, né? Exatamente. Não, mas eu acho que em qualquer emissora, eu acho que você tem que ter... Todo lugar que você trabalha, você tem que sair deixando a porta aberta. E para isso existe a relação do trabalho, como vocês aqui todos se dão muito bem. Ô, deixa acabar o programa. Se adoro. Eu não, eu não. Eu acho que em qualquer lugar, em qualquer profissão, profissional liberal, você tem que fazer isso, né? Não, mas então, mas deixa eu entender o negócio. Por exemplo, teve a novela. Teve a novela. Acabou a novela. Meu contrato é por obra. Acabou a novela, o cara fala, vai fazer a novela e tal. Se durar um ano, você fica um ano fazendo a novela. Exatamente. Acabou o contrato, acabou o contrato. Ou eles te chamam para fazer um contrato longo, mas aí você fica seis meses sem receber nada. Por exemplo, fica. Mas quem é contratado da casa, continua recebendo. Mas ganha menos. Ganha menos. Ganha menos que o meu novela. Isso é o que dizem. Pô, mas é ruim isso aí. Não é ruim. O cara fica meio inseguro, né? Fica. Fica. Por isso que eu abro outras portas para o meu trabalho, né? Para não ficar totalmente dependente só da televisão. Por isso que eu estou abrindo uma loja de material de construção. Boa! 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 Você não quer um sócio? Boa! Quer um sócio? Opa! Boa! 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 Agora que você está desempregado, você faria uma coisa tipo... Eu não estou desempregado. Eu não estou desempregado. Eu estou se encontrado com uma televisão. Tá bom. O jeito que você fala parece que o cara é vagabundo. Você faria alguma coisa tipo... Dê esse, dê esse, dê essa novela que as pessoas lançam, que é muito ridícula. Olha, o ridículo é muito relativo, né? Você faria? Você está fazendo o seu trabalho honestamente ali, você está dando o melhor e está usufruindo da estrutura que estão te dando, do texto, da produção, de tudo. Se você receber uma... Quando você é convidado, te dão um perfil do personagem, que no meio do caminho pode mudar ou não. Não, a novela é uma obra aberta, não é igual um roteiro de cinema que você pega o personagem do começo ao fim. Ou uma peça de teatro que você sabe o perfil do seu personagem. Às vezes até no teatro você imagina que é uma coisa, na montagem vai... não dá certo. Se você recebe uma proposta de algum personagem e você nega, as pessoas acham que você é uma estrela, assim, mas está se achando demais. Ah, eu acho que depende da sua postura, né? Depende de como você nega. Aí, não estou afinal, isso aqui é uma bosta. Para que personagem nega? Eu conheço, gente. Eu conheço também. Eu conheço também muita gente. Existe a postura das pessoas, educação, de como você vai dizer não para qualquer coisa na vida. Eu acho que o importante é você saber dizer não também. Mas você já falou não com papel? Já, já. Sério? Já. Porra. É, quando você tem outras coisas que são melhores, né? Você já falou não para a rede de globo? Já falou não para a Globo? Você falou não para a rede de globo, Willow? Já teve um momento que eu achei melhor não fazer, esperar algo melhor para mim, né? Diz que tem uma historinha, não sei se é verdade, mas que quando o Johnny Depp fez o filme com o Marlon Brando, perguntou para ele qual o segredo do seu sucesso tão longínquo. Ele falou assim, sempre disse mais não do que sim. Se valorizou, né? Se você tem condição, né? Como pessoa de ficar um tempo fora do cinema e se virar com outras coisas, né? Mas, por exemplo, por exemplo, não diz que na novela, diz que na novela, todo o cara que vai fazer um papel na novela não sabe direito o que vai acontecer com o personagem. É verdade. Então, quer dizer, é uma loteria também, você pode entrar fazendo um papel meia boca e ele acabar virando... E você pode entrar com um papel enorme e ficar sem nada. Tem um tal chamado de grupo de discussão, né? Depois que a novela estreia e tal, independente do Ibope, eles fazem um grupo de discussão e aí as pessoas vão lá e falam o que acham e tal. O cara fala, eu não gosto muito daquele garoto, não. Como é que eu não dei Juan Alba, não gostei do personagem dele, não. Aí a outra fala a mesma coisa, a outra fala, daqui a pouco você vai... Então, mas por isso que a novela não está muito igual e cada vez mais, menos gente vai assistindo. Ela não está muito assim... Você não sabe mais o nome de uma para a outra, não tem mais aquela... Novela das Oito, você não sabe o nome da terceira para trás. É o mesmo nome, Paraíso Tribunal. Aquela pegada, né? É tudo parecida, tudo rio ali, aquela coisa da Zona Sul, aquela coisa... Olha, eu acho sim que está precisando haver uma reciclagem geral. Eu acho que isso já está começando a existir, né? Acho que a abertura da Record, da Bandeirantes fazendo novela, o SBT agora também, entrando forte, investindo em novela. Eu acho que isso é um bom começo. E como tudo na vida vai se reciclando, eu acho que é um período de começar a se repensar de repente. Se o público de televisão... Tem uma coisa também, né? As pessoas assistem muito menos televisão hoje em dia. Tem internet... Não, mas novela no caso. Novela, novela. As pessoas assistem menos televisão, consequentemente menos novela. Mas o que é uma novela pelo Lost, né? Ontem eu estava vendo lá um negócio da Globo, que passa a tarde da noite. Como é que chama? 24 horas. Caros amigos. Caros amigos. Caros amigos. Queridos amigos. Queridos amigos. Isso. Queridos amigos, um elenco. Como é que chama? Dan Stuba. Dan Stuba, que é a outra lá. Débora Broc. Débora Bloc. Só gente boa. Como é que chama a outra lá? Denise Fraga. A Denise Fraga. Aquela outra, famosíssima. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Só fé, hein? Aquele texto, aquelas músicas da Elis Regina, aquela coisa. Aquela atuação. Maravilha. O Júpiter de Oliveira também estava lá. É daquela tiazinha. É da tiazinha. Da tiazinha. Amaral. A parede lá de Amaral. A parede lá de Amaral. A parede lá de Amaral. Só coisa de primeira. É um negócio bonito. É verdade. Tomando um cacete do negócio lá do... Das famílias. Ah, da troca de família. A hippie que foi morar na cidade. E a gordinha... Troca de famílias. E foi morar não sei o quê. É isso aí. De cabo a rabo apanhando aquele negócio. Um reality show com pessoas desconhecidas, pessoas que você nunca viu na tua vida, uma comendo pizza, o outro não chegou e o outro fazia um negócio. Eu acho que as pessoas estão com o saco cheio de novela, porque acho que tem muita novela, não é? Falou Boninho agora. Desculpa, Boninho. Desculpa, Boninho. Falou agora. Mandou bem. José Boniforce. Johnny Saldanha. Johnny Saldanha. Mandou bem. Mandou bem. Mas eu acho, meu. Eu acho que ninguém aguenta mais assistir novela. Mas de repente é o que o Carioca falou. Você pega três, quatro novelas atrás, é tudo a mesma coisa. E muito ruim, né? E também tem as séries americanas. A última novela que eu assisti um pouco foi Pantanal, pra você ver o tempo. Ah, Pantanal. Eu vi as pupilas do senhor Reitora. Era época boa de novela, que ia parecer a peladinha na beira do rio. A vesguinha com o peitinho de fora. Se uma marroa. Você lembra disso, Alba? Se uma marroa. Se uma marroa. Infelizmente eu não morava aqui nessa época. Porque eu não assistia. Você morava onde, meu? Não, eu morava na Europa nessa época. Desculpa. O cara deu uma humilhada na gente agora. Não, não é humilhada. Não, era o seguinte, a vesguinha, a vesguinha, ela ficava com o peitinho de fora na lagoa. Ela ia procurar o senhor do rio lá e sensacional. Você lembra? Eu meia direto. E tinha a magrela depois. A magrelinha. A magrelinha também começava a parecer peladinha na novela. Luciana Dames. Putz, era uma beleza. Pra você ver, foi a última que eu ouvi. Eu comecei a minha vida ali, Emílio. Comecei ali. Começou o quê? E tinha também aquela que andava pelada em cima do cavalo. Dona Beja, Maitê Proença. Dona Beja. Putz, tá Maitê Proença pelada. Sensacional. Isso que era tempo bom na televisão. É, de novela hoje. Maria Silva em vereda tropical pelada. Hoje em dia, hoje em dia, tá meio igual filme brasileiro. É só violência e tiro na rua e mata um e fica esse papinho de novela. Mas bola, é que todo pobre hoje também faz um gato da TV acaba. Então a pessoa tem... Hoje o pobre tem só entertainment. Não, mas ninguém tá perguntando isso, filho. Cala a sua boca. Você acha, por exemplo, esse tempo bom. O tempo bom do peitinho da... Da peitoca. Da peitoca. Da Maitê. Hoje em dia, o que virou? O que virou, os caras só querem ver tiro. Você vê sucesso aí. Violência. Tropa de elite, né? Tropa de elite. Mas é um filme que tem um roteiro. Não é só a violência também. É como ele tá contando a história do cara, né? As pessoas se envolvem com a história dele. Não é porque tem tiro, porque tá na favela, porque isso, porque aquilo. Central do Brasil não tinha isso e tinha história, né? Tinha um roteiro. Tinha uma maneira interessante. A pessoa se interessava pela forma. Mas você, Juan, você é da época. Você se lembra das histórias que as nossas babáras não gostavam. Assim que era uma época. Isso tinha que boscar. Adélio e Fátima. Eu lembro de novela, por exemplo, quando fala de novela. Isso tinha que boscar. Eu lembro de Selva de Pedra, Saramandaia, O Bem Amado. Clássicos, né? Clássicos. Exatamente, então. Histórias que marcaram. Roque Santeiro. Helena Ramos. Puta, Helena Ramos. Exatamente. Dancing Days. É. De pessoas que estão escrevendo aí até hoje. Agora. Mas hoje em dia a novela não marca uma geração, assim. Não. Eu sou da geração Dancing Days. Eu nem sei qual a última novela que foi sucesso, assim. Porque acabou com a nossa geração. A gente não pode esquecer que tá tudo muito rápido, né? Hoje em dia, o dia tem 24 horas. Mas você, pô, deixa de fazer um milhão de coisas que você gostaria de fazer, não faz. Tá tudo muito... A sensação que eu tenho é que, pô, eu vivo com mala, vivo no aeroporto, entendeu? Eu só me lembro dos momentos que eu tô no aeroporto. O tempo tá correndo muito. Tudo tá indo e girando muito rápido. Você esquece de coisas que você fez anteontem. Você tem que parar pra lembrar. Porque a informação, acho que, virou um ritmo tão acelerado de tudo que você acaba esquecendo as coisas também. Mas hoje em dia... Não marcando tanto quanto marcava antigamente, né? Eu não tinha nem telefone em casa. Por esse fato, a novela dura menos hoje em dia ou é mesmo... Não, eu acho que... Mesmo tempo da antigamente, assim. Eu acho que o tempo mudou, né? Antigamente, eu na minha casa, quando era moleque, eu não tinha nem telefone em casa. Tinha que fazer plano de expansão. Hoje em dia eu tenho dois telefones, um em casa, internet, não sei o que. Isso que eles te dão telefone. Exatamente. Então, acho que a velocidade das coisas se tornou muito maior, né? É verdade. É verdade e necessita muitas mudanças. Eu, por exemplo, tomei uma decisão muito radical nesse programa. Pois não. Eu contratei a Lourão. Lourão vai ser, a partir de agora... Ela vai redigir, ela vai escrever, ela vai roteirizar... Vai ser a alma do programa. A Lourão vai trabalhar ao meu lado... Bela contratação. No colo. Peraí, meu. Não fica com gracinha, não. É, não fica com gracinha, não. Você respeita a Lourão. Ela não tinha o sarro de você. Não, não fica com gracinha, não. Isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira. É sangue novo. Lourão, daqui a pouco eu quero que você fale. Tá bom. O que que é? Fala nas costas agora. É só ele virar que você vai falar, né? Agora o Brasil vai ficar de sacanagem. Vai ficar falando nas costas. Eu, de sacanagem? Você que tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, né? Ela está contratada. Lourão, Lourão, você está contratada. Mas você já tá revelando agora? Bela a contratação. Oi? Já é pra revelar agora? Não, depois a gente revela. Depois a gente vai falar. Evidentemente, vamos falar aqui com o Juan. O Juan Alba vai cantar. Que hoje você vê que o papo tá muito bom. Tem muita pergunta aqui pra ele. Eu depois queria fazer uma pra ele também, se puder. Ah, faz uma pra mim depois. Pode fazer uma pra mim também, depois. Você tem essa? É, pode fazer uma pra mim. Desculpa. Eu me excitei, desculpa. Vou falar uma coisa pra você, viu? Perdão, perdão. Vou falar uma coisa pra você, viu, Juan? Eu vou falar. Eu vou tocar uma música. Mande a sua pergunta aqui. PânicoNainterd.com.br Nós estaremos hoje aqui com o Juan Alba. Ele vai cantar também. Ele vai escolher a música dele. Pega lá o DVD pra ele. Vai escolher a música dele. E daqui a pouquinho a gente volta na Jovem Pan. Estamos de volta aqui no Pânico. Hoje, presença, encantadora, Juan Alba, aqui na programação da Jovem Pan. O karaokê não veio. Tem, tem aqui, mano. Já tá até a música escolhida. Já tá escolhida a música. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir, vão ter o privilégio de ouvir. A voz, aveludada, de Juan Alba. Lourão, você tinha uma pergunta, Lourão? Ah, sim, tem sim. Ele falou que ele aproveita as oportunidades da vida, né? Então, de ator, você também, agora, sim, carreira de cantor, né? Tem uma banda que tá montando aí. Eu queria saber o seguinte. Se surgisse um convite pra você fazer um filme pornô? Ô, Lourão. Boa pergunta. Tá interessada. Ô, Lourão. Você gosta? Você assiste? Com você? Não, não assisto. Mas você já viu? Que filme você já assistiu? Não sei o nome de nenhum. Eu já vi cenas, mas nunca parei pra assistir um filme. Nunca assistiu um filme todo? Não, todo não. Todo não. Muito bem. Eu também nunca vi. Nós também, nunca vi mais. A gente só vê a cena e fala, olha, o que é aquilo? Ele assusta e não vê mais. Não, eu tô falando sério. Aí toma um susto e não vê mais. Eu nunca assusto. Não, ceninha, assim. É, é bobagem. Alguma coisa. Uma ceninha de uma hora e meia. É bobagem. E assusta, né? Não, aí você assusta e fala, ai, ai, ai. Aí você faz o olho e muda ali, canal. Porque assusta. Você fala, que é isso, gente? Não. Você nunca vi. Você conhece Roco Cifredi? O Tamparo. É o meu loiro predileto. Deixa pra lá. Deixa pra lá, Lourão. É. Italiano. Não, então, a pergunta é se ele pode. Não, no sentido. Se tivesse o convite. Mas supondo que seja uma boa oportunidade pra você. De ganhar dinheiro. Uma bala. Eu não acho que fazer filme pornô seja uma boa oportunidade. Se tiver um milhão, você não pode. Nem de grana. De jeito nenhum. Não dependendo do valor do cachê. De jeito nenhum. Até porque ele falou dessa história de quando você trabalha, ele dá o melhor dele. Por exemplo, algumas pessoas como o Gretchen trabalha dando o seu pior. Então, ele nunca faria filme pornô. Mas, por exemplo, aconteceu com aquele ator, acho que o Matheus Carriere, não é isso? O Matheus Carriere. O Matheus. É, e mais ou menos, tipo, ele teve o auge dele, aí sumiu, então voltou fazendo um pouco de filme pornô, né? Um pouco. Então, um pouco. Um pouco, um pouco, em 30 filmes. Fez uns 12 só. Como é que foi a atuação dele? Mas não assisti. Mas não assisti. Você gostou da produção dele? Não, também não assisti. Qual que você viu de famosa? Não, eu tô falando pra vocês que eu nunca assisti. A cena, assim, só a cena. Não, eu já vi, tipo, supondo, alguns programas que jogam trechos, entendeu? Mas nunca assisti. Nunca pegou na locadora. Ó, do Frotini, perdão a noção. Não, juro, gente. Eu tô falando sério. Programas que jogaram trechos. Muito bem. Cena, você tá muito quietinho aí, Sena. Tá quietinho, é verdade, é? Porque tem que fazer a pergunta diferente pra não fazer igual todos. Olha, original. Vamos lá, uma original, Sena. Qual foi a maior loucura que uma fã mandou numa casa pra ele? Ele tem que atender o pedido. Nossa, essa é bem original, é. É original. Essa é a regaçou. É que às vezes tem uma fã que faz uma pedida pra rua e às vezes comove o coração e tem que realizar, né? Comove o coração. Você já pegou com uma fã em barra da cama, essas coisas? Não, é que às vezes pede um desejo, uma casa... Ah, mas se a fã pedir em carta, você acha que o nego vai em carta ainda, Sena? Uma coisa desse gênero, entendeu? A última carta que mandou foi pelo vaso de caminha, depois não mandaram mais pra ela. Ó, é... Não, de fã assim não, mas eu já trabalhei num programa na Band chamado Brasil Verdade, que na verdade foi o primeiro programa que... Meu primeiro trabalho na TV foi esse. E... E lá as pessoas pedem as coisas mais, né? Assim, achando que é simples você pedir, sei lá, uma casa, né? Porque a mãe tá passando dificuldade, enfim. Mas eu não saberia te dizer, assim, que eu tenha realizado, não. Pô, você tem uma estileira minha do Márcio Garcia, eu acho. Você não teve vontade já de apresentar algum programa na TV, você tem isso? Você tá certo, né? Tem vontade. Tenho vontade. Acho que é... Uma das coisas que eu faço também é mestre de cerimônia, né? E também é... Faz bailinha de formatura, você dança valsa também? Não, isso aí eu nunca fiz, cara. Nunca fiz. Como eu acho que eu já entrei na TV, né? Fiquei conhecido numa idade mais avançada, nunca me chamaram pra fazer... Qual sua idade? Foi ainda bem, graças a Deus. Dona Mando, seu bola. Eu queria saber o que ele achou dessa indicação desse filme pro Oscar, do O Ano em que meus pais saíram de férias, ou você achava melhor ter mandado Tropa de Elite? A gente ia ter mais chance de ganhar a estatueta. Eu não assisti o O Ano em que meus pais saíram de férias, mas eu acho que Tropa de Elite seria uma boa indicação, e pelo que as pessoas me falam desse filme, também é um filme muito bom, né? Eu gostei muito do... Meu nome não é Johnny. Acho que é um dos melhores filmes brasileiros, assim. Entre Tropa de Elite, Central do Brasil, enfim, esses filmes muito bacanas. Eu não assisti, então não posso falar. Muito bem. O Vinícius, de São Paulo, ele quer saber qual a diferença de trabalhar na Globo, SBT e Record. Você tem que falar. Uma empresa que trabalha há mais de 30 anos fazendo dramaturgia, uma empresa que não dá... O principal produto não é novela, dramaturgia, que é o SBT, e uma empresa que está, se não me engano, há cinco anos no mercado investindo forte, colocando bastante esforço, investimento, contratando muita gente, então essa é a diferença. E do que é, tem as mais gostosinhas que estão na Globo? Lógico. Rapaz, hoje em dia gostosa está espalhada por tudo quanto é lugar, né? Eu acho que tem mais gostosa aqui na Avenida Paulista do que... Não fala assim. O Brasil é um celeiro de mulheres bonitas e mulheres interessantes, inteligentes, é. Mas entre as TVs, eu acho que a Globo ainda... Agora, o Malhação tem umas pitulinhas lá, mas... Tem as novinhas, né? As novinhas, é bom. As novinhas é bom. Ensinar pra elas, é ótimo. Vamos passar a cena de novo. Eu não fui professor na Malhação, então... Mas você fez? Eu fiz Malhação, mas fiz pai. Você fez pai? Fiz pai. Um pai de novo, já foi no colo. Fiz pai de dois garotos enormes. Mas não pegou ninguém na Malhação. Não, não peguei ninguém, não. Eu tenho uma pergunta, pastrão. Mas é um elenco chupetinho. Mas como atores, péssimo. Ué, tá começando, Amanda. Tá começando. Vai te catar. Cala a boca, vai, irmão. A Amanda é exigente, né? É, é, é. O que você faz? Você tem namorada, Amanda? Você tem namorada? Tenho. Mas não comparece. Você chora, filho. Muito bem. Pois não. O Christian tá ficando levantado há meia hora. Luan, eu queria saber uma coisa. Uma diferença entre... Qual dos bandejões é melhor? Da Globo, da Record ou do SBT? Qual que tem mais mistura e opção e sobremesa boa? Olha, todos são iguais. Não é, não. É verdade. Essa é a melhor comida. É a melhor comida. Imagina você comendo a mesma comida durante um mês. Você vai passar a não gostar mais. Não vai suportar a comida em qualquer lugar que você coma. Você tem melhor restaurante. Na Globo, não tem risoto, indivias, paejas, frutos do mar, champanhe? Não, não, não. Não tem, não. Na RedeTV, tem. Tem. Tem o quê? Por isso que vocês estão lá. É óbvio, louco. Em paeja. Não, lá tem as lojas de alimentação que você tem em shopping também, entendeu? Tem que pagar. É normal pra tudo. Pra dão de graça. Na RedeTV, nós temos a Casa do Pão de Sebo. Casa do Pão de Sebo. Casa do Pão de Sebo é algo espetacular. Nós temos que dar pro Juan de presente. O que é isso? É, tem um ticket. Vale restaurante. Exatamente. Vale, beleza. Na RedeTV. Exatamente. O Christian falou que você é lindo, maravilhoso e tal. Em algum momento essa beleza prejudicou a sua vida? Ah, eu até. Por que que você não aprecia? Eu acho que a beleza tanto pode adiantar. dar ao seu lado como atrasar ao seu lado, né? Se for com as mulheres, adianta. Com o homem... Mas um papel. Você é bonito demais pra fazer um copo. Ah, já ouvi de tudo já. Porque tem uma mulher na gola... Eu já ouvi, mas você é bonito demais, você é novo demais, você é velho demais. As desculpas são as mais variadas, né? Já ouvi de tudo. Porque tem um núcleo da gola que só faz pobre. Você é gordo demais, você é magro demais. Por que você acha que existe um núcleo da gola que só faz gente pobre? Por que é nessa novela nova? Tem uma mulher da novela das oito, ela só sempre é pobre. Ela nunca é rica na novela. É porque eu acho que... Mário Manzana. O que acontece com ela? A TV, ela trabalha com estereótipos, né? Então, assim, às vezes ela é sempre chamada pra fazer a mesma coisa. Humberto Matias. E ela aceita. Você acha que ela conseguiria fazer uma milionária? Ué, por que não? Você já fez o do Bobzinho? Se ela se propôs a fazer isso... Não, nunca fez. Nunca fez. Ah, mas você também não é um cocheiro. É, ele fez o cocheiro e não é o cocheiro. Mas ele fez Dom Pedro I já também, filho. Fez Dom Pedro? E não era o Dom Pedro. Você fez Dom Pedro? Não, não fiz. Não, não, não fiz. Não, não, não fiz. Tá sabendo bastante. Não, tá se sumindo. Morre, menino. Tá chutando pouco aqui. Corre Dom Pedro, mas já fiz Jesus Cristo já. Tá legal, né? Não, não. O cara Jesus lá no... É, fiz lá, não, lá no interior da Paraíba, lá. Lá onde tem, todo ano tem a... Tem um cara, não, não tem mais, teve só esse ano, não teve mais. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Você começou no teatro mesmo? Não, eu comecei na TV. E diretor Xaveca mesmo? Tem isso, diretor que fala, ó, meu, se você quiser o papel, você vai ter que... Cara, comigo não aconteceu, não. Nunca rolou nada. Meu Deus, não, não. Situação constrangedora, né? É desagradável. É, mas eu conheço gente que já... Já? Já. Que já aceitou pra entrar. Cite nomes, moço. Não, não. Não, é assim, que aceitou, que aceitou não, mas que já rolou de... Já foi enxamecada. É, e tal, aquela coisa. E cedeu ou não? Isso já não interessa. Isso não é da tua conta. A gente já quer saber, gente. Pelo menos os que eu conheci, não. Aí você sabe de outros que sim, enfim. Exatamente. Dá de um tudo. Mas isso tem em todo lugar. Quais parte. Em todo lugar. Em todo lugar. Toda empresa. Exatamente. Toda empresa tem isso. O Penisvaldo de Curitiba. Jesus, amado. Tá mandando um alô. Alô pra você, meu querido Penisvaldo também. E pra você, M de São Paulo. Você tá dizendo que você tem uma boca muito gostosa. Isso, assim. Muito obrigado. Danilo da Granja Viana. E hoje você não escapa. Ele é a cara do Ângelo Máximo. Jesus. O Danilo. O superman, né? O Danilo é meu amigo da drogaria onó. É. Sensacional, sensacional. Exatamente. Cara, é brother. Faz churrasco na casa do amigo. É meu amigo. Ó, tá tirando sarro. Tá tirando sarro. Tô de forma alguma. Eu conheço. Você não conhece, não. Eu conheço. Um abraço pra você, Danilo. Um abração. Não liga pra esses caras aí, não. Tá tirando sarro. É, os caras tão... Quem mais? O Fábio Lira, de Olinda. É... A Renezinha, de Santo André. Ela cita que você é muito educado, lindo, inteligente. E fala muito bem. Obrigado. Tá vendo só o Vinícius. Tá querendo. O Severino, dizendo que você, Lourão, tem voz de taquara rachada. Eu vou falar uma coisa. Na faculdade, minha voz só servia pra três coisas. Imitar a voz de puta, criança e... Esqueci a outra. É, não precisa lembrar também. Não molha a pele. Melhor você não lembrar. Lourão, calma, Lourão. Calma, que eu tô bravo. Que salourão, mano. Também o Severino, fala. Deve estar rebocando um muro e ouvindo. Você não gosta desse tipo de coisa, né, chupa? Não mexa com o Lourão. Eu gosto assim, mano. O Severino. Você sabe? Sei que eu tenho. Você tem. Você tem. Voz de taquara rachada? Tenho. Pois eu te ensino, Lourão. Fazer fé, classe. Pô, você tá meio assaiadinho, vovô. E a inveja, cara. Vamos segurar esse poleiro aí, maluco. Metei a bio no teu pé aí, extra. Metei cola de... Como é que é o nome daquela cola que bota de passarinho? Super bom, irmão. Visgo. Visgo no poleiro que tá querendo voar aí, maluco. Soltinho. Tá malandrão, hein? Voar. É. Passar um visgo no teu poleiro, você vai ver só. Carioca. Fica na sua, senão teu destino é o Tom Cavalcante. Pergunta. Ó, o Dunga. O Dunga de Gravataí. Faz comigo, não. Você vai fazer o Aerotón lá. Não, eu vou ficar quietinho. Eu prometo que eu não brigo mais com você. Vai nível pior. O Dunga de Gravataí. Não vai ser o meu pior. Dunga de Gravataí. É, se você faria um personagem, como o Evandro faz aqui, ele faz um personagem gay. Ele faz um personagem gay. Se você faria um, não tem problema nenhum fazer um gay. Não, tem problema nenhum. Uma beijada na boca de homem. Só que eu já fiz um teste e não passei. É, porque é complicado, né? Tem que ter a manha. Tem que ter a manha mesmo. Eu acho que mais do que você enganar os outros, quando você tenta enganar alguém, você não consegue enganar. Você tem que acreditar realmente que você é aquilo, entendeu? Exatamente. Mas aí é a pega do bom ator, né? Mas às vezes o personagem pode te engolir, porque engoliu o Evandro e ninguém sabe mais quem é Evandro, quem é Cristo. É, ele tá meio perdido. Tanta coisa me engoliu. Mas isso é o extremismo, né? Já aconteceu com você de ficar com um personagem na cabeça que você fica só interpretando o tempo inteiro? Tu sai de casa e quer pegar o cavalo. Não, eu nunca tive esse problema, não. Mas agora, por exemplo, com o Rodolfo, né? O Rodolfo era um cara paulistano e tal, então tinha aquela coisa do sotaque paulista, porta, né? Então eu passei a, no meu dia a dia, praticar mais, exercitar mais isso. Mas é uma coisa totalmente consciente. Muito bem. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. Daqui a pouquinho, cantar, hein? Já tem pergunta do Dunga de Gravataí também. Tem perguntas aqui, deixa eu ver o que mais. Mande a sua pergunta aqui no pânico da internet, ponto com, ponto BR. Hoje, o Juan Alba aqui no Pânico. E daqui a pouquinho ele vai cantar. É, beleza, hein? Toca Justin, patrão. Ele vai cantar, meus amigos. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pânico. Alô, pessoal! Chegou na sua casa o carro dos churros. Vamos dançar! Avisa a mamãe, avisa o papai. Chegou o carro dos churros, churros entra, churros sai. Avisa a mamãe, avisa o papai. Chegou o carro dos churros, churros entra, churros sai. Muito bem com essa belíssima canção. Churros, estamos de volta aqui no Pânico na Rede Jovem Pan. Daqui a pouquinho voltaremos com Rua Alba. Antes disso, Fininho prometeu. Hoje um dia especial, hein? Por isso que eu gosto de homens. Um dia especial. Homens que mantêm a palavra. Cumprem o que prometem. Por isso que eu gosto desta gente rústica. É isso aí, meu. Do interior. Homens que não assinam nada e que você pode confiar. O que vale é o fio do bigode. Antes do programa da Hebe Camargo, antes do programa do Gugu, antes do programa da Gimenez, o Fininho veio aqui e trouxe a calça de 5 mil reais, Sabrina Sato. Quero ver. A calça de 5 mil reais. Ele trouxe. Trouxe. Eu vou vestir hoje. Não, vai vestir. Filha, você não está entendendo o esquema dessa calça, filha. Isso aí se botou aí, já era, amigo. Muito bem. Eu acho que a calça vai ficar bem bonita no meu corpo. E o nome? Qual é o nome? Cristalized Svarovsk Elements. É. Adorei. Como é? Como é? É da linha Cristalized Svarovsk Elements. Esse é o nome do produto. Veio num carro forte a calça. Verdade, veio escoltada. É o seguinte, tem jeans. Mais tempo já. Jeans bacana. Jeans com categoria. E agora, um negócio muito sofisticado, que é um jeans que vale 5 pau. É. 5 mil reais. Você já viu um jeans que custa 5 mil reais? Não. Então você vai ver. É inédito. É uma joia de vestir. É uma joia. Uma joia de vestir. Ela veio da divisão Svarovsk Componentes, que são vários produtos que a Svarovsk tem. E foi desenvolvida especialmente as Cristalized Svarovsk Elements, que é o Svarovsk mais apurado, mais valioso da linha Svarovsk. Bom, eu não entendo o pisciroca nenhum. Eu só sei mensurar. É como se fosse um com cristal mais... Eu só sei mensurar o valor. Para mim, isso é caro, é bom, isso é barato. Mais um biquíni para mim, um short para usar no pânico. Essa peça, Emílio, realmente é a primeira calça, eu acredito que até no mundo, que foi feita essa aplicação de Svarovsk. Inclusive, a própria Svarovsk vai ter essas peças lá no seu museu, lá onde ela guarda as suas criações, como exemplo de uma calça mais luxuosa do mundo. Essa é a calça mais luxuosa do mundo? Essa é a calça mais luxuosa do mundo, em cristais. Você está metido, filhinho. Não é, Emílio. É que a sociedade pede algo exclusivo, diferenciado. Eu estou lembrando você chegando aqui. Você chegou, emílio de ginelo. Você está lá no Museu da Svarovsk. Onde é o Museu da Svarovsk? Na Áustria. Na Áustria? É, na Áustria. Deixa eu rasgar ela. Vamos queimar a calça. Olha a calça, vai, cadê? Acho melhor tocar fogo. Eu vou passar aqui as suas mãos, Emílio, para que você possa... Aqui está dois modelos, tá? Esse aqui? É, são dois modelos, tem um outro aí embaixo. Esse aqui é o modelo. Um é meu, um é da Amanda. Isso, é. Você imagina a Amanda no capão, os dois não cortam a perna. Você vê, vai apanhar no ônibus a Amanda com essa calça. Você sentia essa exclusividade. Abre aí já, abre aí. Olha o estilo. É pesada, até. Experimenta isso, Amanda. Olha o que tem de cristal, filha. Olha o que brilha. Olha isso. São cristais negros e brancos que dá todo esse brilho na peça. É algo muito direto. É bonita a gente fazer um desfile de moda no rádio, né? Vamos fazer. É bonita. Vamos fazer. Vamos fazer. Mas quem está na internet está vendo a calça mais... Não, mas é bonito. É bonito. É bonito isso aí. É peça única, filha. Essa peça é peça única, Sabrina. Tem que devolver. Gente, eu não vou poder te dar, deixar ela como presente. Você gostou, Sabrina? Eu gostei. Porque ela é simplesmente uma amostra do que... Simplesmente um luxo. É linda a calça. É luxo mesmo. E ela, qual é a diferença? Que ela é certificada com tag que garante o produto aplicado nas peças. Entendi. Tem um certificado. Tem um certificado. Da Swarovski. Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Que é o nome mais... Que é o nome mais... Que é o nome mais... Crystalizers. É, Crystalizers. Crystalizers, elementos, óbvios, óbvios. E você vê por aí, Sabrina, o tamanho dos botões. Olha o tamanho dos botões. Isso é o quê? E isso que custa caro? É, toda essa aplicação... Mas Crystal é caro, assim? É muito caro. O Swarovski é muito caro. Ainda mais essa linha aqui. Que ela é além do Crystal Swarovski. Todo mundo conhece. Ela é uma linha realmente apurada. É como se fosse um brilhante mais puro que eles tivessem, é essa linha de cristais aí. Muito bem, Fininho. Eu gostaria de agradecer muito você... Arrasou. É uma honra. É uma honra. Gostaria muito. É uma honra. Gostou saber? Vou encomendar a minha, Fininho. Eu me chamo Tim. Eu vou dar. Pepe, ela pode esperar. Eu quero mais Swarovski que está tão rica em cristais. Muito bem. Juan Alba de volta. Você tem alguma pergunta para o nosso querido Juan? Antes dele cantar aqui no Pânico de Jantar. Ele vai cantar. Que chique. Ups. Que chique. Olha, uma vez, há muito tempo atrás, eu vi o Juan correndo na praia. Nossa, que legal. Mudou o mundo. Que suxa. Gente, a vida, que legal, meu. Aliás, você já... Aliás, a Sabrina já faz parte da paisagem lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ela vai de volta a semana. Ela vai pouco lá, fica coçando. Faz muito tempo. Faz muito tempo que eu vi ele correndo na praia. Pois tu, onde? Mais onde? Super legal. Na época. Toda eu vi o Juan andando de carro. Olha que legal também. E você, você cruzou assim. Eu peguei na hora o telefone. Você olhou para o volume da sunga? No primeiro anelhão, eu liguei para a minha mãe. Sabrina, deixa eu perguntar para você. Acabei de ver o Juan Alba correndo na praia. Quando você vê o Juan Alba na praia, correndo, você olha para o volume da sunga? Ele não sabe da sunga. Você olha para a alba ou não? Não, mas você olha ou não para o volume da sunga? O pacote. Eu olho num todo. Você olha, Lorão? Um pacote. Concordo com a Sabrina. Você olha tudo. Dos pés à cabeça. Sabe o que a gente repara no homem? Os ombros. O ombro. Você repara o ombro e o cotovelo, né? Por exemplo, o Sena. Mostra o peitinho, Sena. Vai, Sena. Lorão, o que você acha do homem? Dá um beijinho, Sabrina. Dá um selinho. O homem é assim na praia. O que você acha? Te dá medo ou não? Ah, parece uma geléia, né? Olha o tamanho do peito. É um biscoito, irmão. Ô, Sena. Sena. Parece a ameixa do manchá. Que nojo. Nossa, isso aí dá um azar, Tocávio. Ô, Seninha. O Sena é um homem sexy, não é, Sena? Tem anos que depois ficam querendo que eu desfile em passarela. Ah, lógico, né? A passarela é da 9 de julho, né? Você passa de um lado pro outro pra pegar o ônibus. Sabrina, eu sei que você se atrasou hoje. O trânsito tá horrível. Tá horrível. Chegou o mimiminho. O trânsito tá horrível. Você protege mesmo, hein, maluco? Pô, agora você veio me encher o saco. Pô, mas tem que encher, né? Pra mim, o que que foi? O que aconteceu? Pra ela não, né, meu amor? O trânsitozinho tá ruim, né? O que aconteceu? O trânsito tá ruim. Tá ruim, né? Eu busquei a minha orelha, busquei a minha roupa da matéria, entendeu? Eu vim preparar pra matéria, tipo, busquei o meu cabineiro. A matéria é de quinta que vem. É, hoje a matéria. Isso, tá certo. Entendeu? Juan, deixa eu perguntar uma coisa. Fala. Você, assim, é... Você não sabe me perguntar, fica vendo. É bonito, moreno, alto. Nossa, mano. Você, assim, é talentoso, tudo. Você, assim, tem algum sonho, assim, que você não realizou ainda? Ah, vários, né? Quais são seus sonhos? Sonhos, a gente vai... Ela realiza agora, será? Ai, lá... Se você quiser. Vai, Juan, tu vamos sério. Com essa piranha na cabeça. Tá lindo, tá? Tô parecendo a dona Florinda, não, com isso daí. Não deu tempo de reparar. Ah, acho que eu tenho vários sonhos, né? Um deles, assim, que ultimamente vem mexendo muito comigo, eu tenho meus avós vivos ainda, né? 90, 92, acabei de voltar de Vitória agora, vê-los, assim. Tem um avô, um avô de 90 e 90. É, 91, 92 anos. Então, acho que, pô, eles estão envelhecendo com muita saúde, uma cabeça ótima. E eu acho que isso é resultado de toda uma vida que eles tiveram, por isso que eles estão tendo esse presente. Com certeza. Estão curtindo hoje netos, bisnetos e tal. Então, eu tenho pensado muito na saúde, né? Com certeza. Em cuidar bem da saúde e chegar lá com a saúde deles, assim, poder curtir a vida. E o que você faz pra cuidar bem da sua saúde? Ah, procuro me alimentar bem, dormir bem. Você come bem, né? Entendi. Como bem. Toma água, toma banho. Você tem bastante água. Bastante, já tomei aqui uns 30 litros d'água aqui. Quem sabe vódica. É um cara consigo. É saudável. É um cara consigo. Eu também sou assim. Você também é, eu vejo quando você almoça de manhã aqui. Eu vou fazer ginásio. Eu vou fazer ginásio. Eu vou fazer ginásio. O Busunda vai ficar triste. O Busunda, o Busunda vai ficar triste. Você viu o namorado da Sabrina? O Busunda. Ai, gente. O Busunda não morreu. Que namorada? Não tem namorado. E se vocês estão falando de uma pessoa que eu estou achando, ele é lindo, tá bom? Escote do Rubão, peraí. O casaco de beterraba. O Busunda foi de cara. Isso é só. Silêncio. Silêncio. Ele não está dando nada aqui, carioca. Quer sentar aqui, onde eu estou sentado? Não, está legal aqui. Fala aí você. Olha lá. Que música é essa? Eagle Eye Cherry. Save Tonight. Eagle Eye Cherry. Boa. Oh. Garden clothes. The curtains. Is all we need. Is a candlelight. You and me. And a bottle of wine. Gonna hold you tonight. Yeah. Well, we know I'm going away. And how I wish, I wish it weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight. And if I to break off, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. And if I to break off, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire. And it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away. It ain't easy to say goodbye. It ain't easy to say goodbye. And if I to break off, don't come tomorrow. And if I to break off, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. And if I to break off, don't come tomorrow. Oh! Oh! Gente, canta pra caramba! Quero ir no camarim. Quero ir no camarim. Palma, parabéns! Quero ir no camarim. Quero ir no camarim. Não, não é? Prava de fogo aqui esse negocinho aqui. Não, mas o cara manda bem. Manda bem pra caramba. Maravilhoso! Manda bem. O carioca ficou só de olho. Uma voz a luz. Já conhecia bem. Onde é que você é? Você tem, vai fazer alguma apresentação? Então, eu já venho cantando no Bárbaro, que é na Rua Piquitita, 179 na Vila Olímpia, em frente ao restaurante Nacombi. Sei, sei. Ali é o Lado Lobby. Ah, eu sei onde é. Todas as quintas, a partir das dez, tem uma banda. Juan Alba e os caras. Pô, vamos fazer um unplugger aqui um dia? Dá pra fazer um acústico ou não? Pô, adoraria, imagina. Vamos fazer um? Programa de maior sucesso da rádio. Pô, vamos fazer. Do mundo, pô. Tá aprovado já, não tá? Tá. Muita beleza. Já vi o cara cantando. Maravilha. O Léo Jaime, já cantou. O cara manda bem. Porque normalmente... Obrigado, obrigado. Normalmente o ator, ele dá um enganeixa, mas o cara... Não, ele mandou bem. Foi bem. Mandou bem. Obrigado. E o inglês bem pronunciado, sem sotaque, que delícia. Tem que botar essa música pra Sabrina cantar. Muito bem. Então, você tá lá no Bárbaro? No Bárbaro, todas as quintas, a partir das dez da noite. Só quinta-feira. Quinta-feira. E no Rio, dia sete de março, no Cinemateque, a gente vai estar tocando lá. Mas você toca assim, é profissional tua banda, faz show? Rapaz, então. A gente começou como um hobby, uma brincadeira. Na verdade, começou o seguinte. Eu comecei a fazer aula de canto. E aí minha professora curtiu minha voz, se empolgou, falou assim, olha, arruma um lugar pra tocar que eu arrumo a banda pra você. Aí ela descolou a banda, eu descolei o Bárbaro pra tocar e tô lá há dois anos. Então, as coisas vão dando certo, a gente vai aproveitando bem as oportunidades. É isso aí. E agora já tô levando a coisa mais a sério. E já vamos marcar um unplugging aqui. Maravilha. Maravilha. Vai ser um prazer. Obrigado, viu, Juan? Sucesso. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu. Sou fã de vocês. Muito bem, a nossa Robert se atrasou, mas eu gostaria de dizer que a Juliana Mara Gabardo de Curitola. Que beleza. É uma loirinha de Curitola. Olhos claros. Olhos claros. Sensacional que está aqui. Olá, minha querida Juliana. Olá, Emílio. Tudo bem? Beleza. Se atrasou, querida? Muito. Mas vamos... Não, não. Meu sobrenome é Pontualidade. Eu sei, eu sei. É o que nós percebemos hoje. É a companhia aérea. Sempre a culpa é da companhia aérea. Vocês vieram de que companhia? Gol. Gol. Eu falei Gol, Gol. É porque demorou pra entrar o amendoim. Não, amendoim. Você tem que vir com a Korean Airlines. Exatamente. Faça como bola. Só viaje pela British Airways. Companhia inglesa. Entendeu? Companhia inglesa. Companhia... Pontualidade. Você faz o que em Curitola, meu amor? Só que tá coçando. Só está coçando. Você já experimentou coçar baguetas? Coçar bagueta é bom. Gostoso. Coçar bagueta. A nossa Robert de hoje. Chegou atrasado, hein? Lourão. Lourão agora. Ih, lá vai ele. Ih, ó cara. Você tá com inveja? Não é inveja, não. Você tá com ciúme. Não, você tá abrindo muito a tua asa, malandro. Tó. Eu tô abrindo. Sua asa já caiu as penas, já, malandro. Onde é que eu tô, André? Cara, eu já tenho história aqui nessa emissora. Você pergunta se alguma vez... Se alguma vez... Caíram as penas, já. Eu fiz gracinha com alguém. Meu negócio aqui é profissa, meu amor. Então você fica na sua... É uma pena, porque você não tem milho. Deixa eu falar uma coisa pra você, Lourão. Você tá feliz agora que você vai ser a redatora... Com certeza. A roteirista que vai bolar todas as ideias do programa. Não vou só bolar, como já tenho muitas ideias. Ó, muito bem, Lourão. Como bater o martelo num prego, assim, né? Você vai ver o prego na sua cabeça. Como é que é? Você vai ver o prego na cabeça dele. É isso aí, Lourão. Na careca dele. Tá tirando na sua. Não, Loura, sacanagem, né? Sangue novo, sangue novo. Você vai ver o personagem que eu tenho preparado pra você. Com muito ovo, colega. É isso aí, Lourão. Eu tenho duas coisas pra poder falar. Pode falar. O pânico terá duas contratações e duas demissões. Ó, Lourão. Só isso que eu falo, só isso que eu falo. Mais duas? Mais duas. Duas contratações e duas demissões. Muito bem. Isso aí, Lourão. Amandinha, ó. Amandinha, né? Tá com medinho, Amandinha? Tá triste, Amanda? Gente, é... O quê? Você está triste? O quê? Pra vagar, né? Por que, Amandinha? Ah, porque eu não gosto de falar da minha vida pessoal. Hoje é sexta-feira. Olha a vida pelo lado do Friday. Hoje é sexta-feira. Thanks God is Friday. É, mais um dia, né? Faculdade, Emílio. Tá babado. Muito bem. O que que é? Vamos embora. Faculdade, bacana. Vamos embora. Faculdade, tá babado, amiga? Domingo. Hoje tem a reprise do Pânico pra quem perdeu a semana passada. Muito bom, muito bom. Tá sensacional. Teremos a Sabrina Sato sendo comida por animais. Teremos também, é... Coisas espetaculares. Choplão, pô. O Gloo Gloo que é maravilhoso. Festa da Globo. Deixa um só pra lá. Pode? Respira lá. Pode respeitar. Tava silêncio quando eu falei. Um burrão fala. Um burrão fala. Os outros ficam quietos. Certo? Se não atrapalha o burrão. Você também levou a sua hoje, viu, bola? Tu deixa o burrão falando. Burrão fala. Os outros ficam quietos. Então é o seguinte, hoje às 11 da noite teremos o Pânico na TV, a reprise do programa da semana passada e no domingo o nosso programa ao vivo. E eu já, desde já, aviso que o melhor do domingo, o melhor do domingo do programa Pânico na TV, sem sombra de dúvidas, será o lance perfeito. A Mercedes 100. 200. 10 horas da noite vai sair a C200. Só isso, eu digo, bó. As matérias, quem vai cuidar agora de todo o editorial do programa é Lourão. Que beleza, hein? Que beleza. Certo, Lourão? E respeito, hein? E respeito. Lourão. Eu quero avisar, deixa eu falar certo. Tomar uma cervejinha depois. Não, peraí, peraí. Falando certo. A Lourão tem namorado. Tem namorado? A Lourão tem namorado. Tem namorado. Respeita. É uma pessoa de respeito e não é pra brincadeirinha, certo? Eu queria trazê-la aqui pra que os ouvintes conhecessem também a nova, o novo cérebro. Eu vi por aí, mas você apresenta pros ouvintes ou não apresenta pra gente? Ela tava aí, eu vi essa mina aí, tem uns dias, mas você não fala com a gente. Você fala, carioca, essa aqui é que vai cuidar do editorial. Você vai e bota e o problema é seu. Mas você tá com medo, carioca? Ele é o chefe. Eu não tenho medo não, filha. Nossa, então tá bom, relaxa. Não, é questão de relaxar, colega. Você vai ver como é que eu não relaxo. Carioca. Não tá relaxado, o que que acontece? Melhor não, colega. Eu já vi esse relaxo. Fala, Emílio, o que que você quer? Eu tenho muito respeito pelos ouvintes. Pelos ouvintes eu faço tudo. Tudo bem. Então, a eles eu gostaria... Sim, mas você é meu parceiro, você não me avisa, você não me avisa. Parceiro. Parceiro. Parceirinho. Parceirinho, é. Não vem com essa agora, parceira. E foi ensilado. Tchau, gente. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo.